Música No Jardim Liza, a pavimentação já começa a mudar a realidade dos moradores. Mesmo sendo um assalto provisório, como foi dito que vinha, mas deu esse suporte para nós em prazo curto, em tempo rápido. Então, melhorou bastante. Há uns meses atrás, que essa obra aqui foi realizada em outubro. Em mãos, eu quero agradecer ao secretário Néstor Paulello, o prefeito Jonas Donizete, que nos contemplou com essa massa de asfalto que na rua 35, no Jardim Liza 1, porque realmente aqui era intransitável. Hoje não, é um asfalto simples, mas a comunidade está muito feliz por ter feito essa obra, porque antigamente que não entrava ambulância, não entrava carro, não entrava nada, o povo estava totalmente ilhado. E hoje, graças a Deus, o munícipe dessa bachada aqui do Liza, tão contente com esse humilde trabalho que foi feito, mas foi feito de coração e eu quero agradecer aos órgãos públicos por ter realizado essa obra aqui com indicação desse vereador. É que antes era muito difícil caminhar por aqui. Pouco asfalto e muito buraco. Uma situação que não dá para esquecer. Aqui a nossa rua aqui sempre teve muito buraco, né? Aqui, quando eu precisava de uma ambulância, não entrava ambulância. Pessoas com deficiência também visual, cadeirante, muita dificuldade. Mas em algumas ruas a situação não mudou. Sobra buraco, poeira e muita dificuldade. Morar assim é um sacrifício. É ruim porque às vezes a gente fica doente, pede uma ambulância, alguma coisa, eles não querem descer. Lá em cima tem asfalto. Aí a gente tem que levar o doente ou até mesmo a gente doente tem que subir lá para cima. Se vai sair à noite, se está chovendo, é ruim. Não tem iluminação também, não tem asfalto. Então é algo ruim e desconfortável, acredito, para todo mundo. Principalmente para criança, para idoso, cadeirante, pessoas especiais que a gente tem aqui na rua. Inclusive, a nossa rua aqui, com a chuva que teve uns 15 dias atrás, entrou dentro da minha casa, entrou na casa do vizinho. Olha, vocês estão vendo aí? Tem, tem, mas tem como ficar sofrendo assim? O vereador Edson Ribeiro viu de perto a situação e conversou com moradores. O parlamentar revelou uma boa notícia. Eu estou fazendo uma indicação para que, para que tampa essas erosões que estão fazendo. Aqui, o Jardim Elisa 1, foi asfaltado uma parte e essa outra parte ainda está para ser contemplada. E agora, com esse projeto que nós botamos na Câmara, lá dos 300 milhões, está incluído o Jardim Elisa 2, porque o projeto aqui já está tudo pronto. Inclusive, eu não tenho dúvida disso, que até no final do ano, esse bairro inteiro está pavimentado. E agora, que essa chivarada 34 ficou em caso de calamidade, aí nós chamamos ele aqui e agora ele está vendo para a gente que vai arrumar que nem ele arrumou 35. Eu agradeço muito o esforço dele que ele está fazendo aqui para nós. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri